E aí, pessoal, a pescaria do Sr. Ferreiro e a rapaziada, aí todo mundo a bordo, ó, aí, ó, geral a bordo, ó, pescaria de segunda-feira, dia 22, não é isso? Ó, já subiu duas espadas, acabamos de encostar aqui, acho que não tem nem cinco minutos, tem? Tem até menos, ó, já subiu dois peixes, os peixes de bom tamanho, eu tô dando um zoom aqui porque esse Sr. Ferreiro tá lá na frente, não sei se vai dar pra vocês verem daí, mas ele tá lá tirando a garateia da boca do peixe, e depois eu mando mais. Aí, ao vivo, voltamos ao vivo de novo aqui, ó, ó, no Flamenguista, ó, ó, ao vivo, ó, olha só, olha só como é que tá a brincadeira de novo, ó, olha só, não para uma por minuto, pessoal, tá uma bagunça aqui dentro do barco, olha só como é que tá, ó, eles não sabem nem como é que eles fazem, ó, pronto, agora solta a linha, negão, solta a linha agora, pega o pau, olha o seu pau aqui, negão, ó, ó, aqui, ó, isso, não, isso, aí, é aí, isso, pronto, já foi, já foi, abriu a boca, pronto, acabou, é isso, valeu, olha lá, outro lá na proa também, ó, olha lá, outro lá na proa, guardou lá, guardou lá agora, ó, tá desse jeito aí mesmo, ó, voltamos ao vivo de novo, pessoal, olha só como é que tá a brincadeira, o mundo tá se acabando aqui dentro do barco, ó, olha a briga, olha a briga, não, pega o pau, pega o pau, o alicate é só para tirar o anzal da boca do peixe, gente, cadê os paus, gente, cadê as ferramentas de trabalho, isso, aí, aí, pronto, já foi, a linha tem que ficar frouxa, meu filho, solta a linha, solta a linha, o peixe já tá seguro, isso, agora pega o alicate e tira agora o anzal, pega o alicate, isso, é isso aí, tem que assinar que tem uma, acho que tu uma só novata, tira direito para não machucar tua garateia, aí, ó, ao vivo, ó, já ferrou mais uma aqui, ó, aí, ó, perdeu, perdeu, ó, tá desse jeito, o mundo se acabando, ó, aí, ferrou, agora ferrou, né, ou não, perdeu, perdeu, aí, ó, ó, o tamanho dos monstros, ó, ó, olha o tamanho desses monstros, ó, 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 aí, ao vivo, pessoal, ao vivo, ó, não perdeu ao vivo, não, ó, lá, ó, viu, mostra para cá, mostra para a câmera, mostra para a cama, pescador, mostra para a câmera, aí, ó, ó, olha só o tamanho, ó, levanta para eles verem, levanta, 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 isso, aí, garotão, aí, ó, olha o tamanho dos monstros, ó, é peixe de 3 quilos, mais ou menos, aí, ó, ó, é isso aí, ó, é isso aí, ó, tá desse jeito, é uma por minuto e a rapaziada tá sacudindo, tô pegando a manha e tão sacudindo, depois eu mando mais.